Fala galera, beleza mano, aqui quem fala com vocês é o Bruno GameLT e hoje eu trouxe o vídeo aqui pra vocês galera, muito top o vídeo porque mano, o Battlelands OL atualizou né, pra quem joga aí sabe, e tipo eu não vi essa atualização ainda, beleza? Então vamos dar uma jogada online aqui pra ver, eu já dei uma olhadinha em tudo aqui já ó, esse aqui ó, desafio diário, novo passo de batalha tem que comprar, então não tem como a gente nem ver as skins maneiras aí, mas vamos jogar uma só aí mano, mesmo que a gente morra, vamos ver se atualizou alguma coisa, vamos ver se tem uma arma nova aí, vamos embora vamos embora, vamos embora um mansão, acho que lançou, lançou um mapa novo velho paraíso de Campinas, acho que lançou um mapa novo hein galera ih mano, acho que lançou um mapa novo que isso que isso vambora, vambora paraíso dos campistas eu nunca cheguei lá, nunca ganhei lá, então bora lá eita, deu um bug aqui mano, é porque eu tenho várias coisas atualizando aqui também né e galera, eu tô com 3 reais na Google Play Store e eu vou comprar com esses 3 reais da Google Play Store que eu tô eu vou comprar um jogo pra gente jogar, beleza? e fazer o máximo pra gente comprar jogos online aí né caraca mano, que bug agora eita, eu quero essa SMG boa primeira, caraca, uma arma nova ó, o cara tá ali correndo ali eita tem outra aqui não, não, não não que isso já morremos noname detonou você com uma 12 que isso nível 5 Caraca, galera Nível 5, mano Galera, vambora jogar outra partida Quando já estiver lá na outra partida Ó, já tá aqui Galera, quando já estiver na outra partida Eu volto pra não demorar, beleza? Bom, galera, já estou caindo aqui já Entendeu? Pra não demorar pro vídeo não ficar aquele longo lá Eu prefiro Pegar essa sniper aqui Melhor jeito Quero completar aquela missão lá Tem um cara Moscando ali, eita, eita, ele tá vendo Tá com a arma boa Toma, toma Peraí Toma, toma 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 Eita, matei Matei, matei Respeito Agora vamos lá pegar um kit de vida lá Que a gente não pode ficar Muito, né, se achando Porque A gente ainda não ganhou a batalha Matamos um Elevamos um Safe tá vindo Caramba, meu Não é possível que não vai ter um kit médico aqui, velho Eu quero um kit médico Tem que ter um kit médico aqui, mano Tomara que eu não vejo mais gente aqui Senão Vai dar trita Ó, tem um kit médico aqui Incrível Caramba Curo rapidasso Safe efetiva Até a nova área A nova área tá do meu lado Ah, mas vou pegar aquele kit de vida ali Que isso, velho Olha lá Ah, não é pra você Como é que ele tirou minha vida, velho Se eu tava Se eu tô com Com escudo Fazer uma bugada aqui Galera, acho que é a primeira vez no canal Que a gente mata alguém assim, hein, galera Acho que é a primeira vez, hein Fica esse kit aqui Mano, eu quero bala Será que eu não vou achar bala? Ah Mano, eu quero bala, velho Quero bala Vou passar por aqui por dentro Aqui no lugar mais invisível Será que ninguém consegue ver ali, mano? Ei, me tem Olha, o cara passou ali Ninguém consegue ver Caraca Aí ele não consegue me ver Hashtag trollagem Ai, ele tá me matando Eu tô sem bala Tô sem bala Só tô com uma bala Só Não tem como me tacar com uma bala Ah, ferrou Ah, droga E a bala Tô com sem bala Não, não Corre, corre Só corre Só corre Só corre Só corre Só corre Não Meu Deus Ah, morre Posição Hashtag 7 Que isso Big play Partida terminou Galera, matamos 24 XP Que isso, hein Passa de batalha exigido Nossa Então, galera Vamos esperar lá Aparecer na parte lá, né É Ficou japonesa ela agora Ficou japonesa Deu sua opinião Depois eu dou minha opinião Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Isso aí não foi um Totalmente uma gameplay Pra ser aquela Gameplay Pra poder imitar Isso aí foi só Uma nova atualização Aí, galera Mostrou pra vocês A nova atualização Aí, beleza Então, eu vou nessa lá E até o próximo vídeo Valeu Então, fui